Vem aí o Japan GT All-Star 2ª temporada 2022, o campeonato focado nos carros da GT 500. Felipe Bassi 3º colocado, Mr. Cazula Apex, Regitomé já vem ali na 4ª colocação, olha o Felipe Bassi já joga pra cima do Rick Medeiros, já vem colado a ele, o Eugenaro, olha que disputa incrível, o carro de 2016 contra o carro de 2008, vai ficar na frenagem, Helio entra por dentro, não consegue levar, melhor, Genaro fecha a porteira pro Helio, olha que disputa incrível o Genaro foi. Com muita emoção e muita adrenalina, a 2ª temporada do Japan GT All-Star, tá prometendo, você não vai querer perder nenhum segundo das disputas incríveis. Com o formato que fez sucesso em 2021, em 2022, o Japan GT All-Star volta com o campeonato de duplas, mas com a novidade de que os pilotos poderão fazer um intercâmbio entre seus carros, lembrando que um dos pilotos pilota um carro 2008 e o outro pilota um carro 2016, a estratégia vai ter que falar muito alto. O Zula já afunda o pé ali no acelerador aqui dentro do túnel de Toco Express, já vem ali logo atrás seguindo bem de perto por Felipe Bassi, em 3º colocado já vem o Genaro ali, vem bem forte ali, olha a briga aqui atrás, mas Rick Medeiros e Regitome vem ali brigando ali pela 4ª colocação, os pilotos vão se engalfinhando ali nessa primeira curva aí, é uma curva perigosíssima pra direita, os pilotos tem que fazê-la com muito cuidado, olha o Rick Medeiros vai voltando pra cima do Felipe Bassi, o Genaro ocupa agora a 2ª colocação. Você não vai querer ficar de fora deste show, vem acompanhar a temporada 2022 do Japan GT All-Star. Do Cazula, o Hélio vai com a faca entre os dentes pra cima do Cazula pra tomar essa 2ª colocação, olha o Rick tentando devolver a posição, é roda com roda, disputa em Interlagos, olha aí o Hélio cai novamente pra 4ª colocação, vale replay pra você na tela do garagem. Olha, essa daí foi bonita, hein Giovanni, essa disputa ali, nossa, o Hélio defendeu ali, mas o Rick entrou por dentro, né, ali na subida ali, depois da descida do lago, e aí não deu pro Hélio segurar essa posição, né, em uma disputa limpa e muito bonita dos dois pilotos.